Marca os amigos, curte, faz com que essa campanha reverbere e que a gente consiga alcançar a nossa meta. Ah, eu não tenho grana, não tem problema, ajuda de outro jeito, compartilhando. Ah, eu não tenho cachorro, não tem problema, compra e dá pro vizinho, dá pro primo, pro parente, mas ajuda a gente. É só acessar esse link aqui abaixo, tá bom? Conto com vocês, hein?